Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Flim Online 2021. Autora homenageada Ligia Fagundes Teles. A CIDADE NO BRASIL O escritor escreve tentando recompor, quem sabe, um mundo perdido, os amores perdidos, a casa perdida. Ele tenta recuperar, quem sabe, enquanto escreve, a família despedaçada. Tenta recompor, quem sabe, ainda, o próprio eu despedaçado. Ele tenta se buscar nas personagens e se buscar em si mesmo. Ele tenta recuperar o paraíso perdido. Nesse paraíso perdido está a infância. Então, nesta casa, nesta infância, eu via meu pai, enfim, esse homem desligado, sonhador. Essa primeira figura me ensinou o sonho. Foi a lição do sonho que eu tive. Ele estava, eu o vejo mesmo, imerso no mar. Ele era jogador também. Ele jogava. Ele apostava nos números. Eu, por exemplo, herdei dele isto. Eu aposto nas palavras. Eu jogo com as palavras, que é um jogo também perigoso. Vale o risco. Eu sempre acho que vale o risco. Ele jogava nos números. Então, ele dizia, hoje nós perdemos. Ele dizia, nós. Me incluía. Eu ia com ele, ficava vendo ele jogar. E ele me incluía. Hoje nós perdemos, ele dizia. Mas amanhã a gente ganha. E vinha aquela pá gelada, uma pazinha de marfim e recolhia as fichas. E ele põe muitos, muitos de fichas. Eu achava lindo aquele gesto. Ele dizia, está vendo aquele morro do ouro? Chamava-se morro do ouro. Porque o morro tinha muito ouro. Você está vendo aquele morro do ouro? Eu sou dono de um pedaço grande daquele morro. Eu me senti riquíssima. E eu olhei, era um fim de tarde. O sol batia no morro. Meu pai com um charuto, palheta. E, de repente, eu vi um morro todo dourado. Um morro resplandecente naquele fim de tarde. No momento, aquela confusão. Estão todos, digamos, naquela turbulência. Zona de turbulência. Oswald de Andrade cultuava os jovens. Ele precisava dos jovens. Eu não entendia como ele dava tanta confiança para a gente. Afinal, uma meia dúzia lá de gatos pingados para ir à casa dele. Então, sentávamos no chão. E ele ficava lendo. Eu me lembro também, meu Deus. Ele lia os capítulos, o livro ainda não estava publicado, os capítulos do Marco Zero, do romance Marco Zero. Oswald de Andrade tinha uma voz lindíssima. Era uma voz quente. Era uma voz, assim, profunda. E nós ficávamos deslumbrados, comendo pipoca, tomando, assim, cerveja para as meninas guaraná. E depois ele não passou mais a pipoca, porque a pipoca prejudicava o som da voz belíssima, enquanto ele falava. Então, ele cortou a pipoca. Ficávamos, então, assim, deslumbrados, ouvindo aquele homem com a voz tão linda, lendo os capítulos inéditos para nós, aqueles gatos pingados, lendo aqueles capítulos. Mário de Andrade, eu conheci na faculdade de Direito. Mário de Andrade tinha mais paciência com os jovens do que Oswald de Andrade. Oswald era mais agressivo, era mais vemente. Tínhamos um pouco de medo. Eu, por exemplo, tinha um pouco de medo do Oswald de Andrade. Do Mário de Andrade, eu não tinha medo. Música, violinos, tocavam violinos. E eu e Mário de Andrade, na convite da Levinense, metade, meados da década de 40, tomando chá e conversando sobre o romantismo. Então, ele me fazia perguntas. Ele tinha muita curiosidade de saber como eu era, como eu era uma jovem de boina nesse tempo. E, de repente, ele me apontou e disse... Ô, Lígia, o que é que você quer ser? O que é que é mais importante para você? Ser bonita ou ser inteligente? O que você quer mais ser? Tida como uma moça, como uma jovem inteligente ou como uma jovem bonita? Eu respondi imediatamente, como uma jovem inteligente. E ele deu uma gargalhada, ele ria tanto. Ele disse, que bobinha, como você é bobinha. Eu disse, por que, Mário? Por que você está assim, me esnobando tanto? E ele riu mais, ele disse. É tão importante a beleza. Você não sabe, que inteligência, nada. Eu disse, mas por que você diz isso, Mário? Ele disse, porque eu sou um canhão, ele disse. Eu sou um canhão. Ele disse, canhão, estento, era uma expressão que saiu da moda também. Tantas expressões saíram da moda. Significava ser horrendo. Ele disse, eu sou um canhão. Detectar o avesso, não o direito das coisas. Meu avô dizia, solte os cachorros. Eu tentei soltar os gatos, tentei soltar o meu gato, Raul, para viver a sua vida. Eu tentei desnudar as pessoas, desnudar as situações. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Eilos sós e mudos, em estado de dicionário. E perguntam sem interesse pela resposta. Trouxeste a chave? Eilos sós e mudos, tentei soltar o meu gato. Um sonho. Um sonho de Rosa Ambrósio, personagem das horas nuas. Uma tiazinha lá longe, mas tão lá longe. Ela se apaixonou, ela era poetisa. Num mar gelado. E ela mesma mergulhada num cubo de gelo, do qual ela não podia escapar. Ela não podia escapar. Ela não podia escapar. Paixão. Na noite negra, ela estava dentro do mundo. Médico, porém, desesperada. A família foi contra o casamento, evidentemente. O senhor picou. E então, ela começou a chorar. As lágrimas ardentes, correndo durante o sonho, correndo. E essas lágrimas ardentes. E a tiazinha resolveu morrer de desespero, porque ela não podia esquecer do paixão. E era a sua paixão única, que ela se viu mergulhada até as orelhas num cubo de gelo. E ela tentando se libertar daquela costa, daquele gelo, sem conseguir. Charcava toalhas. Ela começou a chorar e as lágrimas foram escorrendo. Com as toalhas debaixo da camisola. E apertava essas toalhas com o peito. Porque ela queria morrer. Ela queria morrer. Ela começou a chorar e as lágrimas foram escorrendo. Lágrimas escaldantes. E as lágrimas escorrendo. Virgem e inédita. Toda a sua poesia, enfim, foi levada no seu próprio caixão. Nesta tarde. E as lágrimas escorrendo. Começaram a derreter. A crosta gélida. Então, chegou um mensageiro anjo com uma abraçada. As lindas flores nas mãos. A salvação. E disseram, é um anjo, só pode ser um anjo. A salvação através do amor. Claro que é amor. Ela chorou. Ela se desfez em lágrimas. E as lágrimas correram, derreteram. É a crosta terrível. Não, e ela se viu livre da crosta e da comparação. E as lágrimas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imaginai agora, imaginai, uma reunião na linha dos malditos, dos raros, daqueles que pelos caminhos mais inesperados escolheram a ruptura. Fora do tempo e ocupando o mesmo espaço, estão todos numa sala. É noite. Os gênios ignorados num país de memória curta, que parece preferir os mitos estrangeiros como se estivéssemos ainda no século XVII, sob o cativeiro do reino. Os mitos estrangeiros que continuam, sim, nos vampirizando. Nós já estamos quase esvaídos e ainda oferecemos a jugular no nosso melhor inglês. O vosso amor é uma honra para mim. Com esse humor incandescente, ele, Gregório de Matos, iria se empenhar de novo na denúncia dos males que, desde o século XVII, já afligiam o país, centralizados na política com seus demônios crônicos, na delirante corrida pelo poder. O demônio da gula, leia-se voracidade. O demônio da vaidade e o demônio da soberba. O burocrático demônio da preguiça, esse vem se arrastando por último. O duro ofício de testemunhar um planeta enfermo nesta virada do século. Às vezes, às vezes o medo, a negra tinta do medo, descosa, morna. Mas o escritor, esse precisa se ver e ver o próximo na transparência da água. Ele tem que vencer o medo para escrever este medo e resgatar a palavra através do amor. A palavra que permanece, sim, como a negação da morte. Às vezes o medo, às vezes a esperança. O homem vai sobreviver. Sei que é preciso apostar e de aposta em aposta cheguei a esta casa para a harmoniosa convivência com aqueles que apostam na palavra. Sei que estou feliz nesta noite. vejo minha família e vejo os meus amigos. Esses amigos que me acompanham e me iluminam. E aí, se querem aprender, eu e ainda vi o medo e o chefe de todos nós. Tantaneamente, se você quiser fazer com tanto o tutu na academia. Você não precisa colocar nada. Esse que vem aí, eu vou botar de torreio. Não convira nada. O tutu que eu vi os vários ali. É... Ele é do inferno, não? Ou é cocagem? Vamos tomar a frente? Quase ele é do inferno, não? Não, não. É. Não, não é? 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 É. É isso? Não? É, eu estou testando. Os homens estão justamente com suas rédeas dos destinos nas mãos. A roda do tempo, a roda do tempo. A condenação. E a vontade de desobedecer esta condenação por todos os meios dignos. E mesmo do medo da morte que acompanha o homem, a condição do homem. Loucura, morte, o medo. A vontade de agarrar o corpo sutil. Arrancar do lugar comum a alma. Quebrar o convencional. Somos seres fadados à destruição. E não queremos ser destruídos. Quebrar. Quebrar o convencional. A vontade desta desobediência. Então, a vontade de marcar esta vida breve, provisória, efêmera. E dizer, não, não vou morrer. Não vou. Não vou. Novas palavras para dizer, por exemplo, eu te amo. Não é impossível procurar novas palavras para dizer eu te amo. E no entanto, estou eu em busca dessas palavras, dessa nova forma. São as aventuras da linguagem. Corte. Há uma soma em mim de seres que eu amei e que se foram. E esses seres estão, de um certo modo, em mim. Eu me impregnei deles. Eu sou um pouco eles. É uma transmissão de legado. De legado feito de carne, de sangue, de nervos. Feito principalmente disto. Desse imponderável que nos cerca. E, de repente, uma pedra. Guimarães Rosa dizia, nós não morremos. Nós nos encantamos. Então, seria um desencanto e um encantamento dentro da própria morte. E, então, nesse instante, o sofrimento se transforma em algo assim como uma celebração. Me leia, dizia a poeta. Não me deixe morrer. Não me deixe morrer. Amém. 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 Amém.